Bom dia queridos irmãos, 11 horas e 14 minutos aqui em João Pessoa. Eu quero nesta oportunidade trazer uma palavra de edificação espiritual. Para todos os meus amigos, para todos os meus irmãos que amam a palavra do Senhor. Os dias são difíceis, as dores se intensificam e nós precisamos, como seres humanos, dia após dia, estarmos vivenciando o livro de Deus para que ele venha nos resgastecer. Pois a palavra de Deus é o combustível da nossa fé. É por ela que nós nos orientamos, pela palavra de Deus, que nós prosseguimos a nossa caminhada. Ela é a bússola dos navegantes, daqueles que marcham para a cião, passos firmes, cabeça levantada, porque a nossa pátria está nos céus. E eu trago uma palavra, um devocional, não vai ser extenso, devocional não é uma pregação, é uma palavra para a nossa meditação e também para a nossa edificação espiritual. Já agradeço aos irmãos que estão entrando, Pastor Isaac Sousa, Alves Oliveira, José Mar Henrique, Pastor Martins, Tales, Oliveira, Elixá, 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 Bruno Gomes, sem áudio? Não, não é possível, não é possível. E agora? Agora deve estar com áudio, né? Agora deve estar com áudio. Então aí veja como é que está chegando o áudio, para nós termos uma palavra que traga para nós conforto, consolo, conscientização. Gleice Gama, Deus abençoe, Vanderson, Pai do Senhor, Bispa, Sione, Ricardo Gomes. Hoje resolvemos trazer esta palavra, eu acho que eu vou criar o hábito de sempre na parte da manhã, trazer uma palavra cacaviana, de Sousa, Paraíba, estou ouvindo bem aqui, muito obrigado. Pronto, resolveu, era que o volume estava baixo. Uma palavra para a nossa edificação. Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25 Epístola aos crentes em Roma Capítulo 3, versículos 24 e 25 Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça para a remissão dos pecados, danques cometidos sob a paciência de Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero nesta manhã extrair três elementos fundamentais que propicia a nossa salvação. Três elementos substanciais, três elementos indispensáveis que trabalham em conjunto para propiciar a nossa salvação, o perdão de nossos pecados e o dom precioso da vida eterna. Vamos a estes elementos. Primeiro elemento, graça. Eu estou anotando aqui. Segundo elemento, fé. Terceiro elemento, sangue. Esses são os três elementos fundamentais que propicia a salvação da nossa alma. A graça, a fé e o sangue. A graça que nos foi manifestada em Cristo Jesus, como está escrito, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Tito 2 e 11 também está escrito. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Um abraço no pastor Joás Chagas, meu grande amigo, filho do meu grande amigo, pastor Manuel. Então aqui está o primeiro elemento substancial da nossa salvação. Graça. A graça, nós conhecemos ela como favor imerecido. Obviamente, não há méritos em nós para alcançarmos tão grande salvação. A não ser de méritos. Porém, a graça de Deus se foi manifestada. E é através desta graça que alcancemos o perdão dos nossos pecados e o dom precioso da vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Então esta graça nos alcançara, nos co-substanciara e é por esta graça que somos nutridos dia após dia. A graça também foca a esperança. A esperança não traz confusão. Paulo diz que o amor de Deus se há derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos fora dado. Então, alcançamos o predicativo da graça. Esta graça redentora, salvadora, esta graça soteriológica, esta graça que são os incomensuráveis favores de Deus em prol do homem impenitente. Esta graça relevante, inaudita, sublime, garbosa, preciosa, indispensável. Então, meus queridos irmãos, este é o primeiro predicativo da nossa salvação. Graça que nos foi dada e a graça que nos foi revelada na pessoa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ápice, é o ponto focal da nossa salvação. Jesus Cristo é, sem sombra de dúvida, o singular Cordeiro de Deus que nos propiciou a entrada a esta graça. Os seus méritos depositados em nossa conta e rasgando com isso a cédula que era nossa inimiga, cravando-as na cruz. E agora, justificados por esta fé e por esta graça, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E para isto acontecer, dentre o preâmbulo da grande aquiescência misericórdia do Senhor, Ele trouxe para a humanidade dispensações, projetos para reconciliar a criatura com o Criador. E nos deu com isso o ministério da reconciliação. Então, esta graça marcante, ela é reconciliadora. Ela devolve ao homem a paz que ele perdera com o pecado dos nossos pais. Esta graça devolve ao homem o prazer de viver, o prazer de se sentir útil. A graça de Deus, ela é abundante, inaudita, marcante, singular, indescritível, pugente, redentora, gloriosa, santa, preciosa, indispensável. Todos nós que somos crentes em Jesus fomos trazidos de volta ao Criador através desta graça. Ela funciona como um anzol de Deus que nos pescou no rio desta vida e nos trouxe ao altar da presença do Senhor, modulando agora a nossa maneira de pensar, de viver, de agir, de sentir. Graça de Deus é um precioso tesouro, um tesouro imaculado, um tesouro gracioso que veio para tutelar a nossa bendita e gloriosa salvação. Sem esta graça preciosa era impossível estarmos onde estamos pensar o que nós pensamos, viver o que nós vivemos, sentir o que nós sentimos, crer no que nós cremos, esperar o que nós esperamos e acreditar naquilo que acreditamos. Então, a graça de Deus se manifestou radiante e indescritível. Reconciliando o mais ignóbel dos pecadores, a graça de Deus é a chancela de Deus em busca do homem impenitente para alcançá-lo, transformá-lo e moldá-lo a estatura de varão perfeito. Então, meus irmãos queridos, esta graça é encantadora, esta graça superabundante e que, quando ela se manifesta, nossos defeitos são escondidos por esta graça. Nossas fraquezas são ocultas por esta graça. A graça é o fundamento histórico, profético, sublime que a palavra de Deus traz para os mortais. Não é mérito, obviamente, de nenhum de nós. Não temos nenhum mérito para alcançarmos tais favores. Porém, o amor glorioso, bendito e sublime do Salvador alcançou-nos com esta bendita e extraordinária graça. De tal maneira que as riquezas da graça nos foram comunicadas através do Espírito Santo que em nós habita. E agora podemos cantar graça a graça. A mim basta a graça de Deus, de Jesus. De tal maneira, meus queridos e amados irmãos, é um tempo de manifestarmos esta graça uns aos outros. em forma de perdão, em forma de reconciliação. É hora de estendermos as mãos uns aos outros. Ajudarmos uns aos outros. Porque os dias são tão difíceis. E há muitos de nossos irmãos que vivem desestimulados, que perderam esta graça de Deus. e agora estão amaras, em tristes, cabisbaixos, sofrendo, debilitados na sua própria fé. Então, a graça de Deus está trazendo nesta manhã um novo tempo de refrigério em nossa vida. precisamos mais do que nunca sermos atraídos e alcançados por esta graça preciosa. Quem nunca orou dizendo, Senhor, dá-me mais da tua graça. Paulo pediu ao Senhor que Deus lhe retirasse aquele espinho da sua carne que o esbofeteava. o Senhor porém lhes falara em resposta a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E aí ele extraordinariamente enfatiza um cântico quando penso que estou fraco aí estou forte. A graça de Deus é mais preciosa do que a própria vida. a graça de Deus é um tesouro milionário é um tesouro de esperança de renovo de crença imbatível. É indispensável vivermos uma vida cristã sem a quiescência da graça do Senhor. Que Deus acrescente nesta manhã a você meu irmão graça sobre graça. Que jamais te falte este predicativo da graça de Deus jamais te falte no teu dia a dia no teu caminhar que você possa ser alcançado com a sua família nesta manhã de sexta-feira com esta graça um batismo de graça que um oceano da graça de Deus seja canalizado para o recôndito seleto seleto do seu lar e que alcançados por esta graça você seja triunfante vencedor próspero e abençoado e que jamais lhe falte no seu cotidiano a graça do Senhor para superar as vicissitudes que a vida lhes oferece o nosso cotidiano o dia a dia os embates da vida os desafios que teremos que enfrentar neste mar caudaloso de problemas adversidades doenças tristezas mas que não te falte a graça de Deus para triunfares em glória que seja hoje cheio desta graça que a graça de Deus venha lhe capacitar venha lhe usar venha lhe adestrar para todos os momentos infortúnios que a vida oferece a vida não é só sorrisos a vida não é só vitória derrotas e vitória nos habitam nesta vida ora estamos vivendo ou vivenciando momentos felizes singulares ora estamos no vale triste da penúria da ingratidão da traição isso pode acontecer com os mortais estamos indo de campanário a campanário aqui não é a nossa cidade permanente aqui estamos vivendo os embates da própria vida mas que jamais te falte a mim e a você a graça de Deus receba esta palavra como uma fonte de despertamento receba esta palavra como uma fonte como um tesouro que vem diretamente de Deus para o seu coração o seu trabalho dirigindo o seu carro na sua casa com a sua família na cozinha na sala ou em qualquer lugar aonde você esteja que você querido irmão querida irmã sejam alcançados mais e mais com a graça do Senhor que não nos falte a graça pode até faltar um bom amigo mas que não nos falte a graça de Deus com a graça nós triunfaremos com a graça alcançaremos vitórias com a graça somos pescados neste oceano para este processamento glorioso de renovo de esperança não somente de esperança mas de crença porque a graça não se vangloria em nada a graça só glorifica Deus a graça não tem vanglorias pessoais a graça não se gaba dos seus dons e das suas aptidões a graça deslumbra em Deus o apanágio da sua misericórdia da sua quiescência da sua bondade ou há uma bondade extraordinária em Deus eu creio que se aproxima de você agora o renovo desta graça e sabe você que amanheceu triste com problemas quem não tem problemas nesta vida esta vida transitória passageira esta vida efêmera marcada marcada por tantos sentimentos ignóbeis mas que a graça da Deus traga um triunfo na sua vida e que nós sejamos tenhamos melhor dizendo a graça necessária para sermos fiéis até a morte oh irmãos por falta desta graça imperiosa muitos perderam o galardão por mais cinco minutos as pessoas perderam o galardão desanimaram retrocederam recuaram rechaçaram os valores da graça quantos caíram à margem quantos ficaram à beira do caminho quantos caíram e não tiveram graça para se levantar mais oremos por estes irmãos que fracassaram na peleja oremos por estes irmãos que se desviaram que estão abatidos porém a semente de Deus imortal está neles ela não morre a graça é imortal eu creio que através das nossas orações Deus vai ressuscitar lá da inexistência racional aquilo que ele mais deseja para o homem e para a mulher é que a sua graça permaneça em alta relevância por isso que devemos edificar a nossa fé na rocha em Cristo Jesus e devemos procurar não olharmos tanto para as circunstâncias para os problemas sabe por quê? porque os problemas da vida eles crescem 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 a maneira que nós valorizamos valorizamos e valorizamos quanto mais nós valorizamos os nossos problemas mas ele tende a crescer então procure agora restabelecer a graça de Deus em sua vida para você valorizar mais a Cristo valorizar mais a sua fé valorizar mais a sua salvação do que os problemas que você está enfrentando no seu cotidiano receba nesta manhã a doçura cintilante da graça do Senhor receba essa historicidade profética e bíblica da graça de Deus a tua graça é melhor que a vida a tua graça é melhor que a vida meus lábios te louvam e assim bendirei em teu nome minhas mãos levantarei as minhas mãos eu levantarei as minhas mãos eu levantarei meus lábios te louvam e a te bendirei em teu nome minhas mãos levantarei o outro elemento precursor da nossa salvação é a fé a graça é os favores não merecidos da parte de Deus para nós a fé é o telescópio do Espírito graça manifestada e fé operante a fé é imprescindível a fé é o oxigênio da alma a fé é o deslumbre da nossa esperança a fé é o elo que nos segura a fé é o porto que nós abraçamos então meus queridos irmãos em tempo de crise de dificuldades não perca esta fé que uma vez foi dada aos santos que neste devocional desta manhã às onze horas e trinta e nove minutos você possa crescer na fé ó senhor aumente a nossa fé ó senhor aumente a nossa fé cresça na fé porque a fé lhe leva a estabilidade espiritual a fé é a candura de Deus direcionada ao ser humano para proporcionar segurança para nos proporcionar gozo estabilidade na nossa salvação a bíblia diz sem fé é impossível agradarmos a Deus porque aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador daqueles que o buscam uma palavra singela mas eu espero que ela tenha encontrado as suas necessidades uma palavra tão simples mas cheia de amor e saiba querido irmão querida irmã é melhor um fraquinho na casa de Deus que um forte lá no mundo então eu quero valorizar a sua crença valorizar a sua fé valorizar a graça de Deus no seu coração batalhe por esta fé não desanime não olhe para trás muito maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo que a sua fé cresça nesta manhã histórica que esta fé possa romper todas as barreiras das circunstâncias e das adversidades que esta fé transporte todos os montes todos os obstáculos que esteja diante de você diante de nós que esta fé leve-nos a uma consumação da sua vitória fiel é aquele que te prometeu elegar doador daqueles que o buscam é o firme fundamento das coisas que não se vê é a certeza imbatível das coisas que se esperam fique firme na sua fé a fé é inegociável é um patrimônio de Deus para nós que cremos na palavra do Senhor sem fé é impossível termos uma vida de triunfo a fé nos leva a triunfo a fé nos leva a presença de Deus a fé traz a presença de Deus para nós a fé é o combustível da nossa esperança se tiver de perder alguma coisa que não perca a sua fé em Deus não perca a sua esperança não perca a sua crença em nome de Jesus sobre todos os obstáculos dificuldade que a vida nos proporciona que a sua fé seja intocável imexível aleluia e que você possa a cada dia que você possa crescer na fé na fé e que todos os objetivos da sua fé possam ser alcançados que os seus sonhos sejam consumados e que jamais te falte este combustível necessário para navegares no mar encapelado desta vida oh eu agora oro por você eu peço a Deus por você eu peço a Deus por sua família pelos seus entes queridos para que Deus possa lhe ajudar para você querido irmão que se encontra desempregado pai de família para você que está passando por uma dificuldade na área dos seus sentimentos seus sentimentos está abatido para você que estava havendo um momento de discórdia de problemas é para você que eu vou orar esta manhã para você que está triste que amanheceu melancólico eu quero respeitar os seus sentimentos você não é automata você não é máquina nós somos gentes nós somos gentes e precisamos tratá-los como tal gente que sente dores gente que pode adoecer gente que se entristece gente que se magoa quero orar agora pelas mágoas que alguém lhe causou quero pedir a Deus que Deus limpe o seu coração pelo poder da fé que você agora possa alcançar a grande conquista você que está dizendo Senhor me ajude tu sabes que os momentos que estou vivendo são momentos negros tristes paturientes doloridos ó Deus arranca esta mágoa do meu coração arranca essa tristeza da minha alma minha alma está dilacerada pelas ingratidões das pessoas pelas decepções da vida quem de nós não já fomos decepcionados na caminhada qual de nós já não choramos lágrimas de sangue na caminhada da vida qual de nós já fomos ultrajados por amizades que nos decepcionaram querido irmão querida irmã perca tudo mas não perca sua fé perca tudo mas não perca sua fé a sua fé é o maior patrimônio que você tem nesta vida afinal de contas você não é daqui você não é daqui querido irmão querida irmã sua cidade está no céu a nossa cidade está no céu que Deus faça crescer a fé que nós tanto precisamos nesta manhã que antes do meio dia você possa alcançar a vitória sonhada que todos os laços e amarras sejam quebrados que toda obra e bruxaria contra você seja desfeita em nome de Jesus pela fé eu contenderei com aqueles que contendem contigo e os teus filhos eu remirei diz o senhor eu vou em tua frente e abro os caminhos alemai tu não estás só nesta caminhada eu te darei forças e graças para comigo atravessares este jordão tão somente olhas para mim diz o senhor e não para os obstáculos que Satanás põe em teu caminho e receba nesta manhã de sexta-feira a sua extraordinária vitória e alcance por fé o seu grande milagre a cura não somente para você mas para a sua família alcance agora um renovo espiritual nas suas emoções que Deus abrande o sofrimento da sua alma que ele traga um refrigério oh alemai oh mequente oh indústia que as consolações do Espírito do Espírito Santo adentre ao portal da sua casa entre no seu lar e que esta graça traga um frescor na sua alma que você possa respirar comigo o hálito da presença de Deus o soberano dos reis da terra aleluia está entrando agora na sua casa está adentrando o seu quarto a sua cozinha a sua sala está adentrando o seu automóvel que você está dirigindo e me vendo por esta live receba esses três predicativos da salvação da sua alma a graça a fé este é o segundo predicativo que a sua fé cresça para remover montanhas para remover as dificuldades aleluia sem fé é impossível agradar a Deus que a sua fé cresça esta manhã histórica que você receba agora uma unção nas suas mãos de cura de milagre que você possa pegar as suas mãos e colocar em cima da sua dor na sua da enfermidade que é tanto tem-lhe incomodado e pela fé receba o seu milagre agora em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo receba o seu milagre agora coloque as suas mãos ungidas nos seus parentes na sua família aonde estiver o problema e depois conte o testemunho para a glória de Deus receba um aumento quantitativo da sua fé devocional Deus não me dirigiu esta manhã sem propósito para fazer esta live devocional centenas de irmãos estou vendo pela fé estão recebendo milagre estão sendo curados pessoas que tem problema no estômago podem vomitar a doença agora aí onde você está dirija-se para o vaso sanitário da sua casa e vomita de câncer ponha para fora esta obra de bruxaria em nome de Jesus Cristo e pela fé receba o alívio esta manhã receba o bálsamo lenitivo volte a sorrir o diabo tentou roubar o teu sorriso por muitos dias mas o tempo de cantar chegou outra vez em sua vida em nome do Senhor Jesus se você recebe esta palavra amiga eu creio eu recebo esta palavra esta palavra tem o endereço certo em nome do Senhor Jesus não desfaleça os seus ângulos não desfaleça da sua fé aleluia tome posse eu estou sentindo aqui a presença de Deus esta live a live do fortalecimento espiritual porque da sua vida física cuido eu diz o Senhor do pão cuido eu diz o Senhor da sua dispensa cuido eu diz o Senhor agora deixa eu cuidar da tua alma deixa eu fortalecer a tua alma deixa eu fortalecer os teus sonhos deixa eu fortalecer os teus louvores volta volte a me louvar volte a me louvar não interessa o tom da sua voz volte a me louvar serva de Deus servo do Senhor volte a ter prazer na leitura da minha palavra diz o Senhor volte a me abraçar volte a me abraçar diz o Senhor venha para o meu colo espiritual diz o Senhor recrei a sua cabeça no meu peito diz o Senhor Ele te ama aleluia Ele está cheio de complacências para te dar de misericórdia para te dar de vitória para te dar pois as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te abençoar os seus ouvidos não estão agravados para que não te possa ouvir te aproxima do teu Senhor outra vez oh tira só um tempinho agora para mim diz o Senhor tira só um tempinho para me buscar para teres um dia na minha presença para teres um dia extraordinário um dia de alegria de louvores tu nunca mais tem me louvado eu preciso ouvir os teus louvores fruto dos teus lábios não interessa a natureza da tua voz me louva me louva me louva da tua cozinha me louva da tua sala me louva no teu quarto me louva no teu banheiro me louva andando pelo caminho me louva pois a tua fé cresce na proporção que tu me louvas não esqueças de me louvares me louva ó meu senhor jesus três predicativos da salvação graça fé o último predicativo para nós terminarmos o nosso devocional o sangue a graça manifestada a fé operante e o sangue derramado o sangue de jesus cristo purifica de todo o pecado nesta live nesta nesta palavra que deus está me dando nesta emocional nesta sexta-feira às onze horas e cinquenta e oito minutos em nome de jesus eu não aceito nenhuma acusação do diabo contra você toda seta maligna toda língua acusadora difamadora contra a sua vida está repreendido em nome do senhor jesus cristo toda língua que se levanta em juízo para te ofender para te criticar para te diminuir está repreendido em nome de jesus toda seta maligna do mundo espiritual contra a sua vida contra a sua família contra seus filhos contra seus netos contra a sua casa está repreendido em nome de jesus cristo porque para você e contra você não vale encantamento não vale bruxaria não vale feitiçaria porque você está lavada no sangue de jesus cristo você está lavado no sangue de jesus cristo o sangue carnesinho o sangue de uma nova aliança o sangue que fala mais alto do que o sangue de abel alemato receba forças para voltar a glorificar a deus receba graça receba fé e receba a proteção do sangue de jesus cristo a poder a poder se força e vigor neste sangue de jesus cante 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 comigo de jesus a poder se no bom salvador ó confia no cristo da cruz receba saúde na sua alma receba a eficácia do sangue de jesus o sangue que purifica o sangue de jesus que justifica o sangue de jesus que branqueia a alma o sangue de jesus que repreende a fúria do diabo o sangue de jesus que repreende os pensamentos carnais o sangue de jesus que rompe com o pecado o sangue de jesus que alcança a vitória o sangue de jesus que alcança o sucesso é no poder do sangue de jesus que alcançamos o triunfo é no poder do sangue de jesus que alcançamos A remissão dos pecados É o sangue de Jesus Que nos faz mais salvos do que a neve É no poder do sangue de Jesus Que triunfamos em graça e em glória Receba o são do sangue de Cristo Jesus Receba o sangue do sangue de Jesus Receba a graça do sangue de Jesus Receba a fé do sangue de Jesus Comece a aclamar o sangue Eu estou numa batalha espiritual Estou numa batalha espiritual Estou todo arrepiado Estou numa batalha do mundo espiritual Entre comigo nesta batalha Porque a minha luta não é contra a carne e o sangue É contra principados e potestades É contra demônios que combatem contra você Que combatem contra a sua fé São demônios enviados do inferno Para te trazer doença Para te trazer preocupações Para te trazer dores Cansaço Fadiga Tristeza Melancolia Ódio Nós repreendemos agora Nós repreendemos agora Na autoridade do sangue de Jesus Cristo O sangue de Jesus Cristo O sangue carmesim Nós clamamos agora pelo sangue de Jesus Desbarate agora, Senhor, toda a arma Desbarate agora todo o ninho de Satanás Contra as nossas vidas Desbarate agora todo o projeto Feito na encruzilhada Feito dentro das águas Desbarate agora toda a obra maligna do diabo Contra o teu povo Contra os teus filhos Contra a tua igreja Desbarate agora Desfaça agora todo o projeto maligno Para infelicitar as famílias Para trazer divisão do lar Para trazer enfermidade Para trazer tristeza Toda a obra de macumbaria Toda a obra de magia negra Toda a força imperiosa do inferno Nós agora desfazemos do poder do sangue de Jesus Cristo Entre nesta guerra comigo Do poder do sangue de Jesus Cristo O Espírito Santo está dizendo Clame pelo sangue de Jesus Eu clamo pelo sangue de Jesus Eu estou nesta batalha Só entende isso quem é espiritual Quem não é espiritual Não entende esta minha luta agora Eu clamo agora Eu entro agora No território espiritual de Satanás Para desbaratar todo o ninho Todo o trama Toda a orquestração maligna Que tem se levantado contra você Contra seus filhos Contra sua família Esse pesadelo infeliz que você tem tido Nós agora desfazemos Todo o ninho Toda a praga Toda a língua Que se levantou em juízo Contra você Meu irmão e minha irmã No poder do sangue de Jesus Receba agora a libertação Alívio Vitória Você vai voltar a sorrir Você vai dar testemunho em nossas lives Que neste dia de sexta-feira Você recebeu o livramento de Deus Aleluia Você estava precisando de um amigo Para batalhar com você Aqui estou eu Aleluia Aqui estou para te ajudar Nesta batalha espiritual A romper pela fé A romper pela fé Eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo Espírito de esquizofrenia Eu te repreendo agora em nome de Jesus Espírito de depressão maligna Eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo Toda língua que se levanta em juízo contra meu irmão Contra minha irmã está repreendido agora no poder do sangue de Jesus Cristo Filho de Deus Eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo Eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo Aleluia Aleluia Clame comigo agora em nome de Jesus Cristo Nós estamos na peleja Você não está vendo o que eu estou vendo pelos olhos espirituais Aleluia Clame pelo sangue de Jesus Porque eu quero lhe ver hoje em posse Da sua vitória Você pastor que está passando por dificuldade Você meu pastor que está passando com luta no rebanho, no lar Você que está enfermo Receba agora o sangue de Jesus Como lenitivo, como proteção Como cidadela forte contra toda malignidade Ostentada contra você e contra os seus É tempo de clamar pelo sangue de Jesus Cristo Aleluia É até basurítica Anteobedica La basurítica 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 Deus está desfazendo agora Deus está quebrando ciladas Deus está desfazendo dó Deus está trazendo vitória Deus está aniquilando agora O sangue de Jesus te repreenda Satanás O sangue de Jesus te repreenda demônio Que tem se levantado neste lar Nesta família Nesse ministério Eu te repreenda agora demônio do inferno Senhor, tu não me mandaste fazer esta live em vão Tu sabes que eu não faço live de manhã Mas hoje o teu espírito me inquietou Para eu batalhar Aleluia Junto com meu irmão Junto com minha irmã Nesta manhã eu convoco agora Os irmãos de oração As irmãs de oração Para batalhar comigo Fortaleça a fé do teu filho Da tua filha Agora Satanás Tira as mãos sujas daí Porque este lar não te pertence Esta família não te pertence Este ministério não te pertence Esta família é de Jesus Este ministério é de Jesus Aleluia Tira as tuas mãos E mindas daí Pelo poder que há Do sangue de Jesus Levante as suas mãos comigo agora Onde você estiver Levante as suas mãos Só para agradecer agora Só para agradecer a sua vitória Levante as suas mãos E agradeça comigo a sua vitória Senhor Eu quero te agradecer agora Pela vitória alcançada Nesta manhã por fé Eu te agradeço agora Pela cura divina que eu recebo por fé Eu te agradeço agora Por essa tribulação Que eu termino de receber a vitória por fé Eu te agradeço agora Por esta luta Que eu agora recebo a vitória Pela fé Agradeço a Deus comigo agora Receba este presente de Deus Receba o milagre de Deus Na sua vida Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Graça, fé e sangue Graça, fé e sangue Graça, fé e sangue Graça, fé e sangue Os três predicados da sua vitória Os três predicados da sua salvação Deus te abençoe Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém